Meu PC já tá morrendo, eu já trouxe todos os itens, só que não tem nada ainda feito, então acho que eu vou começar fazendo pelo menos uma casinha aqui para a gente iniciar. Tá, eu já tinha pego umas madeira, acho que tava aqui, não, tava no levantário, sou cego. Guia já tá morrendo, velho. Peraí, Guia. Quero fazer ela num formato mais estranho assim mesmo, pra ver se fica legalzinho. E o Guia já morreu. Acho que eu vou precisar pegar mais madeira, o que eu tenho não sei se vai ser o suficiente pra fazer tudo as paredes que precisa. Ah lá, jogando sem mim. Pois é, né Leo, isso que dá ter um canal do YouTube, eu preciso gravar as coisas. É isso que acontece. Eu desaprendi como grava, velho, eu não sei o que eu falo. Acontece, tá indo aqui. O que você pretende? Fazer uma casa, não sei se você tá vendo assim. Toma. Eu acho que isso aqui ficou estranho. Sim. Eu tenho martelo, eu tenho. Ah, a textura tá nova. Legal. Peraí que eu preciso de paredes. De madeira. Pra que parede de madeira? Ah, você vai ver. Uau. Uau. Telhado. Uau. Olha só que coisa linda. Sinta inveja das minhas habilidades construtoras. Má rá 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 rá, sou maligno. Você é maluco, é? Meu Deus, tudo muito diferente. Nem tinha visto isso. Tudo diferente o quê? O... O... Martelo... Eu também não tinha visto. Eu só percebi agora. Eu pensei... Ué, que martelo diferente é esse? Uma arma? O martelo é interface. Ah, interface é até Shurpek. Ah, faz sentido. E cara mais engraçado. Ah, isso aqui eu acho que tá ok. Só precisa de tocha. Eu não sei se eu tenho. Eu vou precisar de madeira. Com licença, natureza, gente. A premissa da série é que eu esteja sozinho. E pra isso eu tô fazendo live. Uau. Incrível, eu sei. Tô muito genial. Oi, Kai. Você também veio invadir a gravação. Seja bem-vinda. A live-vídeo. Oi. Eu acho que meu PVP é incrível. É claro. Aí, tá vendo? Quase morri pra um slime. Vou colocar uma janela aqui só porque eu posso ter uma janela. Como? Pronto, agora a janela é maior então ela tá menos feia. Eu acho. Achou errado, atário. Que lindo. Lindo demais. Obrigado. Eu sei que minhas habilidades de construtor no Terraria são maravilhosas. Ó. Maravilhoso. Incrível. Elegantíssimo. Linda demais. Temos uma casa. E nossos baús estão por lá de fora. Agora eu acho que é só esperar amanhecer pra fazer alguma coisa. Porque não tem o que eu fazer agora de noite, não. Mano, eu tô aguentando esse telhado. Por quê? Tá muito feio. Relaxa. É só um telhado. Para assistir o chapão de couro. Calma. Eu não tenho recursos. Eu não tenho recursos. É o que temos pra hoje. Espera aí. Eu tenho uma ideia que pode melhorar um pouco. Pronto. Tá feliz agora com o telhado? Não. Acho que eu vou aproveitar a noite e o que eu vou fazer é. Eu vou pegar um lugar aqui e eu já vou começar a cavar pra baixo. Mas aonde? Não sei. Ahn. Tá. Pra não ser muito afastado. Vai aqui mesmo. Esse lugarzinho aqui já tá bom. Debaixo dessa árvore. Perdão, árvore. Você será cortada para virar um buraco. Me derrubaram aqui! Bomba. Quase morri, mas foi necessário. Por caso não ela saia inclinada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Play. As bombas são muito luxo. Eu lavei o zumbi. Ai. É. Eu lavei o zumbi. Ai. Eu não morri. Eu vou aceitar. Ah, na verdade eu tenho ferradura. Eu tinha esquecido. Bem, já ficou de dia. Eu não vou quebrar mais ali não. Eu vou explorar agora. Enfim, vamos explorar o mundo. Vamos ver o que tem para a esquerda. Essa esquerda, né? É a esquerda. Já tem uma corrupção aqui. Eu vou atravessar a corrupção porque eu sou muito pro player. Alguns momentos depois... Eu não vou morrer. Ai. Esquece, eu morri. Vamos ver o que tem para a direita agora. Espero que não seja outra corrupção. Flores. Morte a flores. Gumelos. Morte o Gumelos. Morte o Gumelos. Eu não sei porque eu abri um inventário para colocar isso aqui. Estava dando na minha hotbar. É tudo uma tática, gamer. Sou muito inteligente. Jungle. Jumelos. Nossa. Jumelos. Jumelos. Vamos ver o que tem para cá. Hahaha. Acho que eu vou acabar aproveitando que eu estou aqui. Eu vou adentrar mais um na jungle. Eu vou acabar construindo uma vila aqui. Coloca uma cerquinha aqui. Para servir de pé. Para casa. É a base da casa. Bambu. E não comecem a rir de mim, tá? Deixa um construtor construído em paz. Mais para frente eu vou construir algo melhor. Por causa que isso aqui realmente está ridículo. Ainda bem. Esse aqui é Sweetable. Betsy. Sweetable. Eu matei a tartaruga ali sem querer. Desculpa a tartaruga. Precisa de uma... Não... Uma cadeira. Não. Cadeira. Estou me sentindo culpado por poluir a jungle com uma casa tão feia. Mas... É a vida. Pelo menos uma vela tem. Vai pegar fogo no teto já já. Pelo menos arredondar as pontas. Para não parecer tão... Feio. Não que... Ajude muita coisa. Enfim, eu vou voltar a explorar agora. Vou deixar essa aberração ali para trás. Ai. Vou deixar tudo desorganizado por enquanto. Mais para frente quando eu for construir uma... Coisa bonita mesmo. Destruir essa atrocidade aqui. Eu... Eu arrumo. Enfim. Como é de noite e de novo não dá de explorar. Vamos voltar a minerar né. Pegar umas cordas. Umas vinhas. E... Bora voltar. Opa. Já cheguei num trilho. Vamos ver o que tem no fim do trilho. Até agora nada de mais. Só um pote ali atrás. Passou por outro pote. Olha o outro pote. Quebrei o pote. Chegamos no deserto. Não tem nada muito interessante aqui no deserto. A não ser o subterrâneo do deserto. Tem um bicho. Passei pelo bicho. Pelo caco. Pelo caco. Pelo caco. Pelo caco. Uhul. Golfista. Oi. Boa tarde. Tchau. Esse trilho é grande hein. Já chegamos na jungle. Nossa esse... Mano esse trilho vai atravessar o mapa inteiro daqui a pouco. E tem um baú aqui. Pera aí. Opa. Botinha de andar na água. Nice. E poção de brilho. Eu sou uma estrela. Ha ha ha. E acabou o trilho. Mas nossa esse trilho ajudou demais. Já andamos um monstro com ele. Meu Deus. Atravessou metade do mapa. Ai. Faleceu. Isso que dá andar distraído crianças. Não dirigem enquanto olham mapas. Enfim. Eu tô curioso agora com esse outro lado do trilho. Espero que tenha alguma coisa. Não seja só tipo uma pontinha. Ah. Tem bastante coisa aqui também. Pena que eu não tenho luz. Já já eu chego na corrupção. Ou não. Acabou o trilho. Tem alguma coisa aqui no final? Não sei. E uma casa abandonada. Nice. Vejamos. Opa. Nuvem na garrafa. Enfim. Eu vou vazar daqui logo. Antes que venha algum bicho. E descendo aqui. Não tem mais nada. Não sei. Uma caverna aqui embaixo. A gente não é explorando. Outra casa abandonada. No meio da parede. Tá. Ok. Equipamento escalado. Útil. Ah verdade. Esqueci de pegar o baú lá de cima. É verdade. Tem que voltar lá e pegar. Voltar e pegar o baú. Voltar e pegar o baú. Enfim. Já está na hora de eu voltar. Porque esses slimes já estão começando a incomodar. É. Eu acho que eu já vou dar uma quebrada no lugar aqui. Uma alisada em tudo. Pra já começar a fazer uma arena. Você pode ir para o nicho. Nossa. Eu queria ver depois se eu conseguia chegar no oceano. Por causa que eu sei que tem aquele biominha novo debaixo do oceano que deve transformar alguns itens. Sim. Eu não sei exatamente o que dá de transformar. Então eu quero. Fazer alguns experimentos lá depois. Opa. Olá pessoa. Obrigado pelo follow. É. O. Alizon. Olá. Boa tarde. Tudo bom? Vem gnome. Vem pessoal. Morreu. Eu queria ver se eu já terminava a arena e enfrentava o rei slime. Só que até agora eu não tenho nenhuma chuva de slime pra poder ajudar a nós. Enfim. Tá tudo limpinho aqui. Eu vou fazer umas plataforminha agora. Eu não me lembro certinho a altura entre as plataformas que era uma boa. Mas eu acho que uns 10 blocos deve dar já. 7, 8, 9, 10. No décimo primeiro fazer uma plataforma. Haha. Ou será que eu faço 15? Acho que 15 ia ser melhor. Ok. Primeira plataforma pronta. Ah. Ficou grandinho até a arena. Vai numa área boa. Deve de ficar correndo assim. Mais pra frente eu vou fazer outra plataforma. Só que por enquanto eu acho que não precisa. Eu vou enfrentar só o rei slime. E mesmo se for enfrentar o olho já dá. Eu só vou fazer umas fogueiras pra distribuir aqui. Duas fogueiras deve dar. Eu coloco uma aqui. E coloco uma aqui. E eu acho que já pega toda a arena. Olha. Tem um pet que eu consegui. Ah. Baby. Chato. 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 Não precisa saber que o item mais raro do Terraria é uma espécie de terra, sim eu vi, eu tenho a chance quebrando terra de conseguir um bloquinho de terra que é um patch, eu ainda queria achar ele, só que meio complicado. E chegamos de novo ao final de mais um vídeo, e eu quero agradecer a VOCÊ, telespectador, você mesmo, você que está assistindo até o final, very much thank you. Antes de acabar de vez, eu queria dar um avisinho, todos os vídeos, pelo menos da série de Terraria, e talvez das séries de Mine do canal, a partir de hoje, vão ser gravados todos em live. Então caso você queira participar da gravação, é só entrar na twitch.tv barra submercente6, link está aí na descrição, ou pelo menos é pra estar. Mas enfim, que Deus te abençoe, e se o Senhor deixar, eu volto com mais um vídeo na próxima. Falou gente! Tchau! 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 Tchau!